Música Contagem regressiva para a Copa do Mundo E de olho na segurança durante o Mundial, começou a funcionar em Brasília o Centro de Cooperação Internacional que vai reunir policiais do mundo todo Cada país enviou em média 7 policiais para atuar junto com a Polícia Federal durante a Copa do Mundo Ao todo, são 205 representantes de 37 países 31 de seleções classificadas para disputar o Mundial com o Brasil e outras 6 nações convidadas para cooperar na segurança dos jogos além de agências internacionais como o Interpol Parte dessas equipes vai viajar com o time do país de origem para colaborar com a Polícia Brasileira nos estádios durante as partidas Vai ser um trabalho de inteligência, já que os estrangeiros não vão andar armados Eles não têm poder de polícia, não podem andar armados Porém, foi permitido que eles utilizassem uniformes para que sejam facilmente identificados pelas suas próprias torcidas Os demais integrantes das delegações vão ficar fixos aqui no Centro de Cooperação Internacional na sede da Polícia Federal em Brasília Nessa sala, os policiais estrangeiros vão poder acompanhar em tempo real por aqueles telões o movimento nos estádios e também os deslocamentos de cada seleção O Coronel William Santos veio da Colômbia e pretende acompanhar de perto a seleção e a torcida do seu país A Polícia Nacional de Colômbia estará com eles para poder resolver todos os problemas, as necessidades e as perguntas que sejam necessárias para que tenham uma boa estadia e segurança aqui no país do Brasil Para evitar atos violentos nos estádios ou crimes como a exploração sexual cometida por estrangeiros a Polícia Federal também conta com uma lista no Sistema Nacional de Pessoas Procuradas e Impedidas de Frequentar o país Só a Argentina enviou uma relação com mais de 2 mil torcedores com histórico de violência É um trabalho preventivo visando justamente evitar algum tipo de problema mais grave nos estádios principalmente com as pessoas que já têm essa tendência a atos violentos O governo investiu 20 milhões de reais no Centro de Cooperação Internacional que também vai funcionar depois da Copa O nosso centro foi construído aqui em Brasília Ele foi implantado aqui nas instalações da Polícia Federal para atender o Centro de Cooperação Policial Internacional e depois fica como legado para a Polícia Federal para as áreas de inteligência e tecnologia da informação e depois fica como legado para a Polícia Federal no Centro de Cooperação Final Duas é isso? E aí